Ô Tiago Frota, por que você vai ao show do Paul McCartney? Rapaz, eu estou aqui há 27 anos esperando o Sir Paul McCartney chegar aqui na minha cidade. Eu estou aqui há dois dias sem dormir, com o gatito nervosa, contando os dias e os minutos. Vou ser até mais cedo do trabalho.